Todos os alunos se respeitam ao extremo? Todos, porque eu respeito eles também. E eu jogo aberto com eles. A disciplina lá é mais forte que o cara ser campeão. Com quantos anos você inicia? Cinco anos. Até quanto? Até idade de 70, 80. Esses dias deu uma paradinha, mas eu tenho um aluno lá que é um destaque sobre idade e o respeito que eu tenho por ele. Seu Alice Cadre. O seu Alice? Seu Alice Cadre, meu aluno. Cara, sensacional. Olha, me surpreende. Eu no exame de faixa dele, eu fiz questão de tirar a foto dele e a foto junto com a neta do doutor, aquele dentista, doutor Kennedy. A menina com cinco anos e ele com 74. De 5 a 80, olha a diferença. Cinco completo ou um pouquinho mais de cinco? Cinco completo. Fez cinco, pode entrar. Eu tenho 15 ou 20 nessa idade. De uns 15 ou 20. Às vezes treina com a mãe, treina com o pai. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa, as pessoas adentram e querem fazer a troca rapidamente. Não, é assim que funciona. Não. Há um tempo para todas as coisas na Terra. Para crescer, para nascer e para morrer. Isso é bíblico e também no Karatê é um tempo para a sua graduação chegar. Para tudo. Não é na hora que ele quer se graduar. É na hora do tempo determinado para ele. Porque ele tem que ter, para trocar de faixa, ele tem que ter a disciplina, tem que ter a parte técnica e o tempo de treinamento. Força ou técnica? Os dois funcionam junto. A força e a habilidade. Os dois formam-se técnica. Quando ele aplica o golpe com velocidade e o impacto, ele está fazendo o maior estrago no outro.